O Bacon voltou, e ele voltou muito mais estiloso. Olha que estiloso está o Sr. Bacon. O que está acontecendo com o Sr. Bacon? Olha que... Onde você está? Eu estou aqui na roda. Olha aqui, pai. Olha que estiloso que eu estou. Olha só, gente. Gente, nossa, combinou tudo. Ô, louco, o Sr. Bacon está incrível, hein? Oh, oh, oh. Está vestido? Claro, a tia, para. E aí, Sr. Bacon Hair, por onde vamos começar hoje? Vamos começar. Uma nova área? O que você acha? Vamos lá. Vamos. Você já pegou o baú aqui no lobby? Não. Pega aqui, então. Pega o de gemas e pega o de moedas. Ah, eu não ganhei. Eu passei rapidão. Eita. Vamos, Rogério. Vamos com a gente. Vamos. Já chega aí. Me dá um mês que eu cheguei. Onde você está indo, Dudu? Eu estou indo por aqui. Por que você não entrou no portal aqui do lado? Porque é mais legal ir correndo. Então, espera aí. Deixa eu subir aqui. É aqui no Black Hole. Estou chegando. Você está no Black Hole? Estou no Black Hole. Deixa eu... Fala de novo o nome, por favor. Que nojo, cara. Você puxou um ranho aí, né? Não. Fala a real. Não, não, não. Puxou. Meu amigo do céu. E aí, bora para a próxima? Bora lá. Aqui tem espadas. Já vou te adiantando, tá? Nós estamos cheios de dinheiro, gente. Pera aí, Dudu. Não compra espada ainda. Você consegue comprar a próxima área? Vê se você tem dinheiro. Não tenho dinheiro. Falta muito? Falta dois OD, pai. Tá, então compra espada. Bele, bele. Vamos comprar espadas. Comprei. Já sei o que a gente vai fazer agora. Olha a espada que eu comprei, pai. Quero ver. Olha aqui, mano. Olha aqui. Não parece aquela espada daquele joguinho do Alok Bloco? Alok Bloco. Alok Bloco. É muito bonita. Nós temos um código super secreto que acabou de ser lançado essa semana, mas você não vai usar esse código ainda, porque você precisa pegar os hatches dessa área aqui e também precisa das poções. A gente vai ter que fazer as missões lá da dungeon pra você poder comprar poções. Vamos fazer assim. Tem outra coisa que você precisa fazer também. Você precisa terminar e gastar essas gemas. Você deve estar com bastante gema aí, né? Dois milhão. Oi, lendário! Uou! Uou! Que dor! Uou! Para! Gente, eu acho que esse lendário do Dudu merece 4 mil likes. Não merece, galera? Merece, merece. Eu acho que a galera já explodiu esse like, mas quem esqueceu, senta o dedo nesse like e deixa ele azul, porque agora o Dudu vai comprar esse ovo até acabar o dinheiro dele. E enquanto o Dudu compra, a gente vai fazer o quê, galera? Hã? 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 Agora não é mais dancinha do lendário, Dudu. Agora é dancinha do mítico, meu irmão. Dancinha do mítico, gente. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha, a dancinha. Dudu, espera aí. Tem gente que é nova no canal, tá se inscrevendo agora no nosso canal e ainda não sabe como que faz a dancinha do mítico. Eu vou explicar. Galera, a dancinha do mítico, pra fazer, funciona assim. Vocês simplesmente dançam do jeito que vocês quiserem e cantam a dancinha do mítico. Aí vai da imaginação. Cada um dança do jeito que quiser, né, gente? Mas enfim, nós vamos ficar aqui fazendo a dancinha do mítico e terminando de gastar o dinheiro do Dudu. E assim que terminar, a gente volta. Porque a hora que o Dudu pegar os hats da próxima área, eles vão ser ultra mega master fortes. Pronto, gente. Acabou o meu dinheiro. Agora sim eu vou encantar os meus pets. Não pegou nada novo. Nada novo. Nem um mítico. Nem um mítico. Pronto. Eu vou fazer a dancinha do chororô, Dudu. Não faz. A dancinha do chororô, eu não vou conseguir pegar mítico nas caixas agora. Unha, 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 unha. A dancinha, a dancinha, a dancinha do unha, unha, unha. A dancinha, a dancinha, a dancinha do unha, 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 unha. Meu amigo. Du, eu tava pegando os pets lá da área do dominó, a penúltima área. Eu peguei o lendáriozinho. É fácil pegar ele, claro. Mas a gente não tinha visto ele ainda. Cadê você? Ah, você tá aqui pegando as caixas? Tô. Eu vou equipar ele, dá uma olhadinha aqui. Eu já tinha visto, papi. Você já tinha visto? Já. Você tinha pego no vídeo? Sim. Ah, eu pensei... Tá, desculpa. Vai, pega os hatchzinhos aí, pra gente ficar super forte da galáxia. Ho, 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 ho. Gente, o Brinco Kevin mandou um agradecimento no Discord dele pelos 500 milhões de pessoas que colocaram o jogo como favorito. 500 mil, desculpa, galera. Meio milhão. Meio milhão de pessoas colocou o jogo dele como favorito no Roblox. Aí, ele lançou um código pra gente em agradecimento a esses meio milhão de favoritos. E é um código gigante. É muito grande. Qual que é o código? Esse código tem que copiar e colar, galera. Meu amigo, eu vou colocar ele na descrição do vídeo pra vocês, pessoal. Dudu, mandei ele pra você aí. Copia e coloca. Vamos ver. Eu acho que ele vai dar muito dinheiro. Vamos lá. Não esquece de equipar teus hatches novos antes de usar o código. Meu amigo. Olha o tamanho desse código, galera. É gigante. Olha o tamanho. 500 K, T, N, X, 4, Fave, Heavy, Agude, Day. Tô louco. Aê, usei. O que é isso? Essa poção vai dropar o dobro de hatch por 24 horas. A gente tem 24. O Dudu parece um carro na corrida. Agora um cabrito. É agora um cabrito. Aí é bonito. Aí é bonito. Dudu parece um cabrito. Tur. Bulância. Fitrião. Sião. Anta. Tá bom. Chega. Tá bom. Tá bom. Vamos lá fazer as poções agora, Dudu? Bora. Por que eu tô clicando se é só segurar apertado? Pois é, boa pergunta, Dudu. Por que você tá clicando se é só segurar apertado? Mano, é mil vezes melhor. Gente, quem não quiser perder nenhuma, mais nenhuma dica sobre Unboxing Simulator, dá uma olhadinha na minha série Unboxing 2.0, que eu tô fazendo no meu canal. Tá muito divertida a série, tá muito rápida. Vai lá, galera. Tá muito legal. Tá muito rápida, né, Dudu? Sim. Olha em qual área que eu já tô. Eu não posso contar pra vocês em qual área que eu já tô, porque eu já tenho uns três, quatro vídeos gravados pra tá postando pra vocês. E, gente, não, vocês não vão acreditar se eu falar em qual área que eu já tô. Hoje, no dia que o vídeo do Dudu tá saindo. Não, sem spoiler, né, Rogério? Sem spoiler. Sem spoiler, calma. Como que tá aí, Dudu? Você não abriu as quests aqui das poções nessa conta ainda, né? Não. Chega aí, então. Vem pegar elas. Beleza. Tô indo e só deixa eu equipar meus melhores hats, né? Isso. Equipa aí. Vamos ver. Eu acho que tá certinho já. E eu vou dar um encantamento no meu bacon bonito, lindo, maravilhoso. Oxe. Afinal de contas, o Bacon Hair é o mais forte do mundo, né, galera? Qual é? Olha a força que já tá o Bacon Hair, hein? Seis quadrilhões. Quem diria que o Bacon Hair, o primeiro hat do jogo, teria seis quadrilhões de força? Ô, pai, eu tô muito estranho. Lembra que eu tava mó estiloso no início do vídeo? Tava. Agora quero ver como que você tá. Vem aqui no nome. Tô te esperando aqui pra gente ver como que você tá agora, né, Rogério? Olha aqui, pai. Que bonito. Eu estou maravilhindo. Meu, amigo. O que aconteceu? O Dudu virou um cachorro Papai Noel. Aham. Meu, o que que é isso? E aí, mano, vamos fazer as poções? Bora, meu irmão. Vamos fazer a de coin. Vamos fazer a de força primeiro. Ah, eu já coloquei na de coin. Dá pra trocar. Vai lá, dá stop nela e troca pra de força. Beleza, vamos lá, stop class. Aê, pronto. É the main recipes. Vamos lá. Aqui, pai. Aê, pronto. Ah, só 500 caixas na Crystal Cavern? É, a primeira, só 500 caixas. Depois a segunda aumenta. Vamos lá. Vamos pra lá, galera? Cheguei. Bora, Rogério. Vamos lá. Caverna do Cristal. Por que que não tem caixa aqui? Ih, tá bugado. Vai ter que reentrar. Gente, agora nós vamos completar essa missão. Aí a gente continua, tá bom? Então, lembrando, quem quiser entender tudo sobre isso daqui, missão sobre tudo, vai lá na minha série que eu explico passo a passo tudo o que a gente faz aqui. Aê, gente. Consegui terminar a poção de Demed. Vamos lá. Deixa eu dar a Klein. Bem, Klein. Agora eu tenho a receita dela. Bora, gente. Bora, pode. Ó, agora pra gente voltar lá, pra não voltar correndo, você dá reset e volta pra lá. Aí a gente vai sair em uma área, a gente vai pro portal e vamos lá pra área das poções. Bora, gente. Pra lá. Cheguei. Vamos lá. Crafting. Agora sim, garoto. Agora o Dudu tem a poçãozinha de 10% mais força. Ainda tem a de 35%, a de 50% e ainda o Brinco Kevin vai lançar a Lendária, a Mítica, a Godly. Nossa, ele vai lançar muita coisa ainda. Gente, tem muita coisa pela frente. E aí, Dudu? Eu já consigo. Vamos lá. Vou fazer algumas poçãozinhas porque é bem barato. Ah, peraí. Eu fiz cinco delas. Espera aí. Você fez já? Fiz. Ah, o que eu ia dizer pra você? Vai na segunda poção e libera a quest dela. Aí você vai fazer poção e vai começar a fazer quest, porque uma das quests é fazer poção da primeira. Ah, tá. Entendeu? Olha aí, ó. Galera, coloca como uma das regras aqui do jogo. Sempre ter uma quest aqui da área das poções pra vocês irem fazendo. Sempre deixar aberto. Porque se a gente ficar pegando caixa sem ter quest, não vai tá completando nada. Aê, papai. Já peguei aqui. Boa, conseguiu? Agora vamos lá. Deixa eu tomar minha poçãozinha aqui, né? Mesmo... Dá um pouquinho aí, Dudu. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Divida aí, Dudu. Qual é? Agora eu vou vender. Vamos lá, pai? Vamos. Agora vender. 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 Tá jogando Saber Simulator aí, Duduzão? Qual área que você tá mesmo, vendedor da galáxia? Ah, achei. Castelo. Vamos lá. Vou pegar o baú de moedas. Peguei. Agora vai se duvidar. Eu acho que tem dinheiro pra comprar a próxima área. Será? Tomara que tenha. Eu acho que tem. Tomara que tenha. Eu tô aqui te esperando. Não tem. Não ainda? Não tem. Precisa abrir mais um baú. E pra comprar com Robux? Quanto que dá? É 120 Robux. Ah, compra aí. Vamos pra próxima. Bora. Aêêê, humilde. Comprei. Que sério, hein? Comprei. Agora tá na próxima área. Eu vou ficar aqui no presentão. Agora o Dudu chegou no super presente lendário que deixa a gente... Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha. Olha a chuva de dinheiro. Dudu vai ficar... Tem que pegar os hatches daqui dessa área pra você ficar mais forte e comprar mais espada também, se der, é claro. Aham. Ô, pai. Você tinha que estar vendo a chuva de dinheiro, mano. Eu imagino. Eu imagino como que tá. Porque fica muito bonito. O Dudu fazendo chuva de dinheiro, galera. Olha só que beleza aí. Chuvinha de dinheiro. Eu já sei, Dudu. Vou pegar pra mim. É, vou pegar pra mim. Não, é tudo meu. Tudo meu, Mi. É tudo meu. Eu peguei tudo. Mas, galera, o vídeo vai ficando porque Deus é a pessoa e quem assistiu o vídeo até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Quero ver pegar lendário antes de acabar o vídeo, hein. Vai pegando caixa aí. Lendário, 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 lendário. Olha o lendário, galera. Ah, mano. Eu tô lançado. Vamos pegar o lendário aqui. Olha o lendário. Olha o lendário. Olha o meu raro. Olha o meu raro. Olha o lendário. Olha o meu raro. Olha o meu raro. Olha o meu raro.